A mais uma live do Gordiz da Déa, terça e quinta, estamos aqui às 21 horas. Tudo bem com vocês? Não me conhece? A primeira vez aqui? Me chamo Andréia Rodrigues, sou professora de bolos artísticos. É, meu bem, e esse canal tem de tudo. Mas hoje a live vai ser uma live comemorativa ao Dia da Mulher. O Dia da Mulher, gente, quer dizer, a comemoração do Dia da Mulher é todo dia, né? Né, guerreiras? Não é verdade? Então, mas segunda-feira, pelo calendário, é comemorado o Dia da Mulher, dia 8 de março. Como a minha live sempre é terça e quinta, eu pensei, ó, segunda não tenho live. E eu quero mostrar para as pessoas como faz uma ideia, para eles terem uma ideia de bolo do Dia da Mulher. Então, o que eu vou ensinar hoje é fazer um bolo em comemoração do Dia da Mulher. Você pode aprender hoje e esse final de semana você já vê, já testa e faz para o seu cliente para segunda-feira. Ok, crianças? Andréia, o que nós vamos aprender nessa decoração? Vai ter toper? Vai. Vai ter cachepô? Não sabe o que é cachepô? Hoje eu vou te ensinar. Vai ter alisamento? É aquele alisamento que fica bem lisinho. Vai. Andréia, você vai usar espátula? Vou. Andréia, bolo de mulher, você vai usar flores? Vou. Então, hoje você vai aprender tudo isso nessa live. Pessoal do YouTube, dê licença que eu vou dar um boa noite para o pessoal do Facebook. Meus amores do Facebook, sejam muito bem-vindos, tá? A minha câmera principal é do YouTube, então sempre vai estar de frente. Se você quiser ir para o YouTube e juntar-se a nós para ver a câmera principal, corre para o YouTube Gordices da Déia. Déia, mas a câmera principal, eu estou sabendo que a câmera principal é a do YouTube e que você faz sorteio durante a live, mas só no YouTube. Então, por que você abre no Facebook? É porque ninguém avisa você que eu estou ao vivo no YouTube. Entendeu? Então, eu abro para dizer para você, por favor, eu estou no YouTube com a câmera principal. E também você se governa, né? Você não quer ir para lá? Não vai. O importante é estar aqui assistindo, tá bom? E como eu nunca faço live sozinha e o Andréia já fez errado, porque eu já ensinei que não é assim que você faz, né? Falei para ele, tem que puxar no cantinho para não desgrudar. O Andréia, que é o diretor deste canal e o marqueteiro que vos fala. Andréia, dê boa noite para as crianças. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tendo um ótimo dia. E se não tiver, vai ter pelo menos uma ótima noite, que a gente vai se divertir e vai aprender muito aqui. Andréia, fala para as pessoas a diferença entre live de terça e quinta. É só live que tem no canal? Explica para quem não conhece ainda. É. Enquanto eu vou ajeitando o meu prato. Colocar uma fita, porque eu vou usar isopor, não é bolo de verdade, e fica muito leve. De colar isopor é muito pior do que bolo verdadeiro, tá? Já avisei. Pronto, tá aí. Vamos lá, pessoal. Terça e quinta, às nove horas, se Deus nos permitir, estamos aqui sempre nesse canal fazendo live. Qual é a diferença da live para os vídeos gravados que saem segunda, quarta e sexta? A live, pessoal, é uma forma de nós interagirmos com as pessoas que gostam do nosso trabalho, com fãs, com admiradores, com gente que gosta de participar, onde a gente cria uma decoração junto, pede opinião, a gente faz esse trabalho, a gente brinca, dá risada, conta a história da vida, né, Andréia? Não falamos só de confeitaria. De vez em quando damos uma pincelada sobre marketing, falamos sobre marketing, falamos vários fatores que uma confeiteira precisa para ter sucesso, ou só contamos a história da vida mesmo para dar umas risadas. Então, e a live, gente, ela é longa, dura uma hora, às vezes até um pouco mais, não é verdade? Mas ensina-se muito. Ensina-se muito e é um contato mais próximo. Agora, se você não gosta desse modelo, se você acha bacana, mais focado no aprendizado, segunda, quarta e sexta, 8 e 18 da noite, aqui no canal Gordices da Deia, no YouTube saem os vídeos gravados, onde que maior parte dele, gente, tem de 8 a 10, 15, e 20 minutos no máximo, onde você tem uma qualidade de áudio melhor, onde você tem uma qualidade de imagem melhor, onde tem uma edição, e você não vai perguntar, ah, eu não gosto do Andréia. O Andréia fala demais na live, me incomoda, queria ver sua ideia. Vai no vídeo gravado, que lá eu participo pouco, porque lá o meu foco é mais no aprendizado em si, e não tanto na interação com os fãs, né Andréia? Então, essa é a diferença. Segunda, quarta e sexta, vídeos gravados. Terça e quinta, mais uma zoeira, mais uma floreiragemzinha da boa, né Andréia? No bom sentido, é claro. Terça e quinta, 9 da noite. Se você não gosta de um, aproveita o outro, e se você gosta da live, não impede de você assistir os vídeos gravados, que são muito bons e tem muito conteúdo. Que também, muito conteúdo que a gente não conseguiria fazer no ao vivo, por demandar muita atenção para a técnica ou por ser demorado. Então, tem muita coisa também, que você que assiste a live, que gosta, não pode perder. Andréia, boa noite para os membros desse canal, que é um povo selecto. Boa noite para os membros, que já estão aí, deixando o seu boa noite, com as figurinhas diferenciadas. Andréia, tá aberto para a doação, hoje, se alguém quiser dar um realzinho aí para o canal? Se quiser fazer a doação, fica à vontade. Como é que faz para doar, que eu não sei? Juro, nunca, nunca. Vai, como é que faz para doar? No chat, Andréia, tem o símbolo de um cifrão, que é o símbolo de dinheiro, sabe? Aham. Você clica ali. Olha esse aquele. É, isso. Clicou ali. Clicou ali, e aí você escolhe o valor da doação, o tipo de doação que você quer fazer, se é sticker, se é mensagem, e assim por diante. Mas aí, como é que eles me cobram? Eles se cobram no cartão de crédito. Ah. Associado ao Google, tá, pessoal? É pelo Google, então... Ah, tá. Então quem faz isso é o YouTube, quando a pessoa... É. Não é a maquininha nossa de cartão que você está passando. Ah, entendi. Tá, então é no cartão. Boa. Isso. E o pessoal do Facebook, se quiser fazer, são as estrelas. No Facebook, a doação é estrela, né? É, é verdade. Vamos ver. Pessoal dando boa noite. Quem quiser fazer perguntas sobre o tema, sinta-se à vontade. Vou deixar uma coisa clara. Tem os nossos membros, é claro. Mas todo mundo pode fazer pergunta, que dentro da medida do possível, né, gente? Que é muita pergunta, eu vejo e leio, principalmente se for pertinente ao que André está falando. André, você sabia que tem gente que acha que o sorteio das lives são só para os membros? Não. Os membros têm os seus sorteios exclusivos, mas que é só na live deles. Os sorteios que nós fazemos aqui no canal, quando chega mil pessoas, é para todo mundo. Que estejam inscritos no canal e com a inscrição pública. Você sabia que tem algumas pessoas que acham que você só lê as perguntas de quem é membro? Ah, mas eu não dou nem bola, porque a maior parte do que eu respondo não é de membro. E eu não dou esse biscoitinho, não. Outra dica. Se você quiser chamar a minha atenção aqui, querendo causar, perdeu o tempo. Tá bom? Não ligo, não leio. Eu foco em coisa boa, coisa positiva. Ah, eu vou falar mal, que daí ele vai responder para querer argumentar. Não vou. Eu já estou te avisando desde agora. Faço branco, André, o bolo. Vou fazer branco. Branco com cachepô. Com cachepô pinto. Bora? Bora. Outra coisa, gente. Quando fizer pergunta, por favor, coloca um ponto de interrogação no final. Porque daí como eu passo muito comentário de uma vez, eu não sei se a pessoa... Eu não consigo ler todo mundo para decidir se a pessoa está fazendo a pergunta ou não. Então, coloca um ponto de interrogação no final que você vai chamar a minha atenção. E aí eu consigo entender que você está fazendo uma pergunta. E aí eu paro com o meu dedão em cima da tua pergunta e leio. Tá bom? Hoje, André, deixa eu te contar uma coisa. Hoje eu não bati o chantilly muito duro, não. Ah, é? Não. Por quê? Hoje vai ser mais rápido. Porque eu já quero... E como eu sei que eu vou alisar e não vou usar bico, então eu já quis deixar ele um pouco mais mole, quase um ponto. Ó. Ai, caraca, mostra isso aqui, André. Isso aqui é chantilly de verdade. Batido agora há pouco. André, você bota o que nesse chantilly? Eu abro a caixinha que vem, pronto, e bato em velocidade média. André, eu não sei bater ao ponto de... Pô, agora é hora de desligar. Então, eu faço o seguinte. Bate, deixa bem duro e hidrata com o chantilly líquido conforme você achar que está bom. Olha aqui, gente. Ó, vou mostrar aqui, ó. Ó. Cadê os buraquinhos, André? Não tem um buraco. Só que eu falei, apareceu dois, entendeu? André, ó. Ó, achei um buraco aqui. Te dou... O CD da Carol Conká, se tu... Ah, é? Eu não achei. Beijo pra Carol, que eu sei que ela me assiste. É. Beijo pra Carol. Fazer o bolo de aniversário dela. Ó. Bora. Bora lá? Ah, André, uma informação. A Vanessa Felizberto, um abraço pra Vanessa. Beijo pra Nessinha, chaleinha, como é que tá? A Vanessa falou assim, André, quando vai ser o resultado do campeonato? Me perdi nessa informação. Então, na verdade, você não se perdeu, porque a gente mudou mesmo. É... Vai ser terça-feira da semana que vem, tá? A gente vai anunciar na live. Porque a gente quer fazer um vídeo pra postar no Instagram também, no Facebook. Dar mais visibilidade pro trabalho de vocês. Entendeu? A gente quer mostrar além da live. Então, a gente... Não podemos esquecer de gravar amanhã, tá, André? André, qual é o ponto do chantilly pra ir no bolo que é usado espátula? Pra alisar o bolo. Ponto de danoninho, André. Boa! Rapaz, até o rapaz do marketing já tá sabendo, viu? E a... Posição da manga pra colocar nunca é assim, ó. Tá vendo que fica de boca da manga? Nunca é assim. É assim. André, por que que você tá usando bico de confeitar só pra distribuir o chantilly no bolo? Pra distribuir de forma uniforme. Isso facilita o seu alisamento, né? Facilita, deixa mais bonito. Outra coisa, pros alunos, quando eu tô ensinando o aluno a alisar o bolo assim, ele já tá criando atividade com a manga e com o bico. Na hora que ele for confeitar, ele já tem mais atividade. A probabilidade dele errar é bem menor. Vai se assustar menos na hora de fazer, né, André? Vai se assustar menos quando pegar a manga, exatamente. Ó, a Jéssica Oliveira, André, falou assim, André, fala de mim aí que te manda um banofe no pote. Aceito os subornos também, quiserem fazer perguntas com os subornos, me mandar coisas pra comer, aceito sempre. Se mandar o sushi, se você é doido numa empresa de sushi, gente, ele dá um número até da tua casa pras pessoas pegarem o sushi lá. É verdade. Ó. Falando, se você tem uma empresa que você quer anunciar aqui, né, André? É. Quanto que custa pra nós falar o nome da empresa, o telefone da empresa? Ó, numa live, gente, se você quiser fazer isso na live, tá? Ao vivo. Ao vivo, é 50 pela. 50 reais. É. Agora é diferente, por exemplo, ah, eu quero fazer um vídeo com vocês, que a gente faça um vídeo a respeito do seu produto, né, André? Aí é outra história, tá, gente? Aí é bem mais alto o valor. Bora. Vamos lá. O Rafael Almeida, ó, ele não é membro. O Rafael Almeida. É, ele falou assim, por que a ideia não usa manga de pano? Porque é anti-higiênico. Mas a pessoa não pode lavar, André? Pode lavar, mas ela fica com cheiro de azedo. Ah, é? É. Hoje em dia não se usa mais manga de pano, muito difícil. Eu acho anti-higiênico, sabe? Porque você vai ter que ferver essa manga. Aí se você não pode colocar muito detergente pra não ficar com boa detergente. Eu acho uma opinião minha, né, André? Sim. Vai que algum colega usa e fala, ai, tu leixada, não sabe o que tá falando. Não sabe o que tá falando, não sabe higienizar. Eu não uso porque eu acho. Eu, Andréia Rodrigo, do CPF e tal, não uso porque eu acho anti-higiênico. Essa aqui eu também posso lavar, só que é mais fácil. Passou uma água quente e já era. Entendeu? Uhum. Ô, Andréia. E nem aquela de silicone eu gosto, tá? Porque tem uma de silicone, Andréia. Ah, entendi. Não, nem aquela eu não gosto. É... Gente, eu quero dar uma outra orientação também. Uma coisa importante. Nós não falamos marca de produtos aqui no YouTube, tá? Então, se você me perguntar, Andréia, qual é a marca do chantilly? Andréia, qual é a marca do corante? Andréia... O que eu faço vídeo de chocolate? Meu Deus do céu! Andréia, qual é o chocolate que você tá usando? Não posso falar, gente. Gente, nós não falamos, tá? Ah, mas por que você não fala, você não quer me ajudar? Não, gente. Porque assim, a gente tem que entender que o canal do YouTube também é o nosso trabalho. Entendeu? E nós vendemos publicidade. Nós já fizemos... Vou dar um exemplo. Ah, a gente fez uma ação pro atacadão. Que a gente falou do chocolate, Slack, tá? E fala uma coisa... É, da Kinder e tudo mais, aquilo ali é pago, gente. E a gente não fala hoje, por quê? Porque tem muita empresa aí que tem muito dinheiro pra anunciar e não anuncia porque não quer, porque não quer valorizar o nosso... Não valoriza o nosso trabalho, não acha que a gente vai influenciar de pessoas ou simplesmente despreza assim, né, Andréia? E quando eles anunciam, vou falar porque eu sou bocuda, e quando eles anunciam, eles não anunciam com os pequenininhos igual nós. Eles anunciam com o artista de televisão, que tem milhões de seguidores. Não, amigo, eu não vou falar o seu nome, né? Isso também não é preciso, então, assim, eles têm dinheiro pra anunciar e tá aqui no canal, entendeu? Então a gente não fala deles, até porque tem muita empresa aí também, agora eu vou falar, hein, Andréia? Por exemplo, no ramo do chocolate, não vou falar o nome da empresa, tá? Por favor, Andréia. Não vou falar, até porque já não ganho nada, vou ganhar um processo ainda. Porque a gente entrou em contato, falou assim, ah, a gente vai fazer uma série de vídeos no canal pra ensinar as pessoas. Vocês não querem entrar com uns, né? Só botar o chocolate. Isso, quando a gente tava começando, né? Que é só pra dar o chocolate. A gente fala da empresa de vocês, não deram bola pra gente, nunca deram abertura. E a quantidade de visualização que teve, se eles fossem... É, e se fosse eles pagarem pro YouTube pra fazer o anúncio, eles iam pagar em torno de 30 mil reais, pra ter o alcance que a gente teve com os nossos vídeos. E não quiseram mandar 300 reais em produto. Então, André, qual o chocolate que vocês usam nos ovos de Páscoa? Não faço ideia. Entendeu, gente? Então, a gente não fala. Chantilly, corante, Andréia fala no Instagram, curso gordista Deiabolos. Porque tem parceria. Porque tem parceria. Então, usa coisa boa, eu não falei. Exatamente. Mas no YouTube nós não falamos. Então, fica essa informação aí pra vocês. É cheio, isso ali. Exatamente. Então, quando vocês verem alguém fazendo... A gente falando de um produto... Tá aparecendo aqui? Tá. É porque eles pagaram a gente, gente. E a gente valoriza o nosso trabalho, né? A gente fala pra vocês... Mas não tem um par que nós quer também, Andréia. Ah, mas aí... Só uns que tem com muito amor e muito carinho com a gente há muito tempo. Tem uma galera que a gente gosta muito. É. Tem uma galera que já tá com a gente há muito tempo, é ok. Mas se não... Até porque, assim, a gente fala muito pros nossos alunos, né, Andréia? Valorizem o seu trabalho. Daí a gente não vai valorizar o nosso? Cadê a hipocrisia? Cadê? Vamos lá. Tô escolhendo aqui a espátula pra gente. Qual as cores dos temas de hoje? Qual as cores do tema de hoje? Branco com pink. Ou um rosa escuro. Ou um rosa envelhecido, talvez. Ó, a Ângela falou que a gente tá certo em não falar. Tamo junto, Ângela. Deixa eu usar esse quimbra. O que que eu tenho aqui? É. Não esquece de falar, doutor, aumentar a qualidade do vídeo lá que alguém colocou em baçada. Show. Gente, se a sua imagem no YouTube está embaçada, vai no canto direito, tem três pontinhos. Clica nos três pontinhos, tá? E coloca em 720p, ok? 720p. Se travar, daí você diminui a qualidade, porque daí a sua internet não tá muito boa. Gente, aqui é a espátula. É a espátula, depois eu digo o número pra vocês. Andréia, como é que se usa a espátula pra ficar de lado, tá? É simples. Pra você usar a espátula, você tem que deixar ela reta, não pode abrir e não pode fechar. Deixar ela reta. Esse bracinho tem que estar leve, sem pressão, não pode deixar o braço duro. Segundo, não pode enfiar ela no chantilly. Tem que ir pegando devagarinho, girando e tirando aos poucos. Andréia Segato, no Instagram tem a marca das espátulas? Tem, tem sim. No Instagram tem a marca, é só clicar em cima na hora que eu... É só você clicar no nome da empresa que vai direto pro Instagram da empresa. Exatamente. Lá no... Quando eu anuncio no Instagram. Muita gente que vai lá, André, quando eu marco a empresa, e não sabe que é só clicar em cima que vai no Instagram da empresa pra fazer orçamento. Ah, é? É, tem gente que não sabe disso. A Thaís Ramos, Andréia, lá no Facebook, falou assim, fiz minha primeira decoração que a Dei ensinou e eu amei. Que legal, Thaís. Ó, a Mira assiste a história e falou, concordo com vocês, temos que se valorizar. Andréia, quando tiver o nosso pico de audiência, você me dá um toque. Pode deixar. Que eu preciso falar uma coisa importante. Pode deixar. Eu quero falar uma coisa bem legal. É, Andréia... Pessoal que não conhece o meu Instagram. Olha, gente. Tá aqui, ó. Isso aqui, gente, é um papelzinho que o Tom me trouxe algumas perguntas. Às vezes eu não vejo a pergunta de vocês. Então, o Tom, outro membro da nossa equipe, vem aqui e traz pra mim. Tá? Então, posso ler umas perguntas, Andréia, enquanto você alisa? Você quer fazer alguma consideração? Quando eu estiver fazendo aqui, você fica à vontade. Ok, vamos lá. É, Edivanice. É, como faço para escurecer o azul? Recebi uma encomenda e não tenho azul marinho. É, faz umas gotinhas de preto. Primeiro tem que colocar bastante azul, não pode colocar um pouquinho. E segundo, se você botar, acelerar umas gotinhas de preto. Ok, vamos lá. Rita. É, Rita. Oh, Rita. Qual bico ela está usando para pôr o chantilly? Estou usando um bico tipo 4B, só que grandão. Mas pode ser o Pelé. Isso aí não faz muita diferença com o bico, Andréia? Não, é um 6B. Falei que um 4B grandão, 6B. Vamos ver. Natália, por que ela amassa a manga de confeitar? Por que eu amasso a manga de confeitar? Não, não entendi. Ah, talvez por que você vira, talvez? Não, porque eu amassa. Não entendi por que eu amasso. Ah, talvez... Se alguém entender, eu respondi aí para nós. Ah, talvez seja o lance de você abrir ela para poder colocar bem lá no fundo, será? Não sei, não entendi. Natália, desculpa, não entendi a sua pergunta. Eu acho que eu amassar o que ela quer dizer, que eu vou fazer, você não tem que fazer isso aqui, não é isso? Não sei, não entendi. Bom. Bora, falou. A Carla da Mata falou, boa noite, estou tão feliz hoje, já adquiri o curso online. Meus parabéns, Carla, você está dando o primeiro passo. Falando nisso, André, no final da live de hoje, você que fez o meu curso online mês passado, fique até o final, porque vai ter um sorteio de uma batedeira planetária. E segundo, se você estiver ao vivo e me provar que você está ao vivo, eu vou ligar para você e você vai ganhar, além da batedeira, mais um presente do Gordistas da Déia, por ter adquirido em fevereiro o curso de bolos artísticos para iniciantes. Show. Agora a Carla não vai saber que é o primeiro passo em direção aqui, porque a André me cortou. Vou deixar no ar. Vamos lá. Jéssica, existe outro material para bolo fake sem ser isoporno? Não conheço. Não conheço. A menos que você use a própria forma, né? Gente, o... A própria forma. O isopor é mais barato também, né, André? Não tem por que a pessoa procurar algo. A bacia em formato de forma também vai fazer. O problema é que é a leveza, você tem que segurar ele no bolo. Isso é verdade. Esse é o problema, o problema é a leveza, tá? E André, quem quiser adquirir o teu curso, como é que faz? Adquirir o meu curso tem que entrar em contato pelo meu WhatsApp, tá? Entrar em contato pelo WhatsApp e falar, Tom, quero fazer o curso online. Como é que funciona? Aí o Tom vai te responder. Pode demorar um pouco? Sei lá, 24 horas? Pode. Porque é muita gente pedindo informação. André, como é que eu... Simples, todas, mas todas as minhas redes sociais, você vai encontrar o número do meu WhatsApp. Vamos lá. Bruna Vikencho, ou Vigencho, falou assim, faço faxina toda sexta-feira. E o valor que eu ganho, uso para comprar coisas para fazer as decorações no isopor. Treino um pouco e já vou tirando fotos do trabalho. Meus parabéns, Bruna. Aquele negócio, André, quem quer dar um jeito, quem não quer, arranja uma desculpa. Faz a faxina dela, compra um negocinho, vai treinando, vai... André, acho que eu deixei baulado. Tá errado. Tá baulado. Tá baulado, né? Aham. Sabe por que tá baulado? Eu abri esse papo embaixo. Então vamos fechar. André, Luciane Beifus. Oi, ideia. Oi, Anaiane. Aquela menina de 10 anos que faz bolos, lembra? Oi, meu amor. Sempre acompanho as lives. Abraço para vocês, manda beijos. Beijo, minha linda. Vamos ver, vamos ver. Ó, gente, deixei aberto embaixo. Agora vou ter que comer o chantilly só ali embaixo. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Quando fica muito aberto embaixo, é simples. É só baixar e encostar mais a parte de baixo. Tá vendo? Tem mais chantilly e menos chantilly. É porque eu tenho que deixar retinho, tá? Show. Ó. Ó, a Erika Machado falou, socorro, meu quatro leites ficou mole. Como eu arrumo ele? Amiga, como é que você descobriu que ele ficou mole? Você deixou ele esfriar e ele ficou mole? Infelizmente, quando você deixa mole, tem que levar ele para o fogo de volta. Por isso que é importante que na hora que você vai fazer o quatro leites, é preferido deixar ele mais duro e depois só hidratar com leite, né? Ou creme de leite, do que deixar mole e ter que voltar com o fogo. Ó, teve uma doação de um tal de Lion Souza, não sei se você conhece. Oi, Lion, querido. Tudo bom? Hoje eu postei uma foto do Lion bem novinho no meu curso. Ah, é verdade, né? Ele falou, boa noite, coisa mais querida da mãe. Boa noite. Deu até saudade só de ver as fotos dos cursos. Que tudo isso passe logo, pois estou morrendo de saudades. Boa. Boa. Pô, a gente, você ia para São Paulo a cada três meses, às vezes, né, Andréia? Às vezes menos. Agora já faz mais de um ano que não vai, né? Sim. Andréia, dá uma olhadinha se está ficando reto. Eu não estou enxergando daqui, não. Hoje o meu olho está bem ruim. É... Estou analisando, tá? Está difícil dizer. Gente, mas o olho está reto. Eu acho que olhando daqui, de baixo está reto. De cima, de cima. Vamos colocar aqui reto para o pessoal nos dizer. Acho que eu já vou para a finalização aqui. Aí, depois disso, eu vou fazer o cachepô, tá? Vocês acham que está reto ou não, gente? Pessoal do Facebook, vamos compartilhar essa live. Quem compartilhar a live aqui e quiser, eu mando até um beijo. Falo aqui, a gente consegue ver quem são os compartilhadores. Ó, o pessoal falou que... Tem gente falando... Peraí, está reto ou não? Gente, vocês não podem lembrar que ele tem o trabalhado da espátula, tá, gente? Ó, a Cilei falou que o Cossa está reto. A Lucilene falou que está reto. Está um pouco... Ah, não. Mas a questão de ser alta é porque ela ainda vai passar a espátula lá em cima, pessoal. Mais reto que isso, impossível. Deixa eu ver. Não, está reto mesmo, gente. É, está reto sim. É porque hoje eu estou enxergando muito mal. Sabe o que é o lance? O lance é que o negocinho do meio, às vezes, dá uma enganada porque ele... Ele fica mais acentuado no meio. É, isso mesmo. Pessoal, o que está no YouTube, bora curtir a live. Temos mais pessoas aqui do que curtidas. Vamos ver. Se quiser fazer perguntas, pessoal, estamos à disposição para respondê-las na medida do possível. Vamos ver. É, acho que é fácil alisar numa live um bolo. Não é não, gente. Gente, estou procurando pergunta que não estou encontrando, hein? Vamos lá. Olha, a Nathalie Frederici, ela falou assim... Oi, ideia. Oi, amor. Dá para usar a receita do seu bolo de café numa forma 20x10 e decorar? Ele suporta? Não sei porque eu nunca fiz isso. Nunca fizemos. Eu recebi o bolo de café como bolo da vovó em forma de... 15, né? É, não. Você vai ter que fazer o teste, meu amor, porque eu não testei para essa função. Né? É, mas eu li só porque parabéns, querida, estar assistindo os vídeos gravados além das lives. É isso aí. Porque tem vídeos, gente, de algumas coisas muito específicas. Tipo, ah, Andréia, ah, você usou a margarina. E você usa a manteiga? Ah, isso vai ter que testar, porque a gente não testou, porque a gente já pegou uma receita com margarina e a gente não muda a receita, entendeu? Para testar. Ah, Andréia, vamos fazer... A receita está aí dizendo que vai margarina, manteiga. Ah, mas vamos testar com margarina só para responder um pouco. A gente não faz isso, gente. É, isso a gente resolve que... Porque a gente, quando pega uma receita na internet, a gente segue o que está ali. Se a gente quer mudar o que o cara testou, aí a gente faz. Entendeu, crianças? Exatamente. Não vou nem te dar nada, a gente não testa, não. Ó, Alete Elvis Ventura falou, virei membro hoje, como sei que sou membro. Então, Alete, você não é membro. Quando você é membro e você comentar aqui no YouTube, primeiro, o seu nome vai ficar em verde. Segundo, que do lado do seu nome tem uma imagem da Deia, uma miniatura da Deia, tá? Terceiro, quando você vai comentar, você tem vários emoticons personalizados que você pode utilizar. Eu amo Deia, eu amo Tom, eu amo Bolo, Ego e assim por diante. E você pode ver aqui no próprio chat que as pessoas que são membros, o nome delas fica destacado em relação às outras pessoas. A Soninha. Oi, Tinha. Gente, agora eu vou fazer o cachepô. A Soninha fez uma doação e falou o seguinte, Andréia. Oi, Deia. Oi, André. É, hoje também recebi uma lembrança de um ano quando ganhei o avental na palestra. Que saudades desse seu abraço. Que briga. Ela ganhou o avental, ela não é brava disso? Ela ganhou o avental na minha palestra, lá não, ela foi sorteada. No papel arroz especial? Ah, ela tava na palestra. Olha que legal a Soninha. Soninha é rabuda, a Soninha ganhando um monte de sorteio. É. Gente, é rabuda no sentido de ter muita sorte, tá? Só pra você deixar claro. Senão o pessoal do Miminha já vai dizer, meu Deus, já sou de rabuda, fã. É. É uma expressão de onde a gente mora. É, tem que explicar vocês, né, Andréia? É verdade. Fechou agora pra fazer um cachepô. O que é cachepô, maluca? Vou explicar agora. Vou mostrar porque eu sou 10. Andréia, as duas, o tanto que tem no Facebook e no YouTube, já daria um sorteio? Já daria. Se tivesse tudo no YouTube? Já daria um sorteio, Andréia, sem problema. Sério? Aham. E os dois juntos tem quantas pessoas? Deixa eu fazer as contas aqui, vai dar... Pior que daria dois sorteios. Daria dois sorteios? Tá na casa dos 1.500 pessoas. Caraca. Eu vou ver se eu acho o Pink lá, tá? Andréia, estamos chegando aos 30 minutos. Ah. Aí depois se você quiser fazer aquela sua consideração. Boa. Vamos ver o que vocês estão comentando. Pink, 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 pink. Achei o Pink. Eu quero direto no Pink. Vou tentar uma gotinha de marrom pra ver se eu... Se eu deixo a coisa da cor do... Eu quero deixar da cor daquele topper lá, Andréia. Uhum. Estou usando a cor da de pink em gel, crianças. Aconteceu, Andréia. Ai, ai, ai. É que tem sorteio, né? Aham. Aí a Carla... A Carla que fez o curso falou assim... Quero ser rabuda hoje. Ah, tá. Agora vamos falar então, Andréia? Vamos. No final dessa live, eu vou contar e eu vou mostrar o sorteio top que vai ter lá no meu Instagram e que vai ser feito quinta-feira que vem na live. O sorteio é lá no Instagram. E hoje eu vou mostrar qual é o prêmio. E vou contar no final da live. Andréia, só pra gente saber. Se eu fosse comprar esse prêmio, seria mais ou menos quanto? R$ 1.200. R$ 1.200? É, de 900... Depende. De R$ 950 a R$ 1.200. Hã? Caraca, hein? Você vai participar? Eu vou. Qualquer coisa de R$ 1.000, eu quero nem saber se eu nem uso. Olha. Nem preciso usar, Andréia. Aham. O que você tá botando aí, Andréia? Estou usando corante pink, tá? Gente, deixa eu falar sobre o corante pink. Ele é um corante que além do vermelho e preto, eu nunca entendi porquê. Mas o pink também amarga facilmente, sabe, Andréia? É verdade. Você sempre fala isso, né? O corante pink amarga. Pra mim, você já falou... Acho que também já falou na live que um dos que mais amargava quando você fazia as encomendas era o pink. Eu tinha horror de fazer pink também. O dia-a-dia com a Isadora fez uma doação aqui pro canal. O Andréia, ela tá na cor do negócio do bagulho lá. Pior que tá. Isso mesmo. Eu cheguei na cor do que eu queria. Ó, apesar que ele não fica tão pink. Teria que mais, tá? Tem que provar o chantilly, tá, pessoal? Ó, a Renata Silva, ela falou assim várias vezes já. Oi, ideia. Meu filho queria um bolo seu, mas nós moramos em Bombinhos. O que podemos fazer? Renata, o que você pode fazer? É fazer o curso da Deia e aprender a fazer. Porque Andréia não faz mais encomenda hoje. E se você vier fazer o curso aqui, você vai levar o bolo que você aprendeu com a Deia aqui no ateliê pra casa pro seu filho comer. E se você quiser, eu dou um pedacinho do bolo que eu fiz pra vocês comerem no final do curso. Isso é verdade. Porque encomenda, Andréia, não tem mais agenda pra fazer. Eu não faço mais. Não tem mais agenda pra encomenda. Porque ela dá curso no final de semana e durante a semana ela grava. Grava pro canal, tem o suporte dos alunos, dos cursos online e assim por diante. Tem os afazeres. Os afazeres. Os afazeres também, que é uma dona de casa, né? Tem os patrocinadores, que eu vou pro centro fazer live. É verdade, gente. Tem as minhas lives no Instagram. E eu faço muita coisa, gente. Vamos deixar lisinho isso aqui. É MUC, não tem outra... Entendeu? Não pode demorar muito pra esquentar. Andréia, o que você tá colocando, maluca? Água gelada. Ficou bonito ali, Andréia? Ficou. Tá, né, gente? Olhem só. Ai, cara, tô louca pra revelar o que que é o sorteio hoje. Mas muita gente tá acertando. Só que algumas pessoas tão falando o nome... Errado? É, o nome é antigo da... Não. Da pessoa. É outra panela. É. Olha aí, já falou. Tá vendo? O Andréia é uma coisa maravilhosa, né, gente? Ó, o dia a dia com a Isadora fez outra doação. E falou assim, como faz chantilly preto? Do mesmo jeito que faz chantilly vermelho. É bastante corante. Quando chegou no cinza escuro, deixar descansar a cor. Tem como você mostrar como é que faz? Mas tem... Eu tenho um vídeo só falando disso. E é bem esclarecedor. Ô, Andréia. Ah, falando nisso, ó. O Rafael Ameida falou assim, ó. Fiz o curso online agora em fevereiro. Quero fazer a presencial. Moro em São Gonçalo, em Iterói. Vocês vêm pra cá? Nós não temos agenda pra cá. Mas, Rafael. Não sei se você tá sabendo. Mas você sabe que hoje vai ter um sorteio de batedeira. Pros alunos que compraram em fevereiro. Então, quem sabe você não ganhe. Não é verdade, Andréia? É. Tem um sorteio hoje. Pode ser que você seja o ganhador. Pode ser que você, hoje, Rafael, ganhe uma batedeira planetária. E sabe o que eu e o Tom fizemos uma meta? Hum. A gente colocou um número no caderninho. Não é um número... É um número viável. A gente falou assim, ó. Se a gente vendesse tanto de curso, igual mês passado, a gente vai sortear outra batedeira. Se não chegar nesse número, não tem sorteio. Ah, entendi. É, nós fizemos uma meta. Tudo tem que ter meta nessa vida. Isso é verdade. Nós fizemos uma meta. E se nós vendermos esse mês a mesma quantidade de curso que nós vendemos no mês passado, e hoje vocês vão ver a gente fazendo sorteio da batedeira planetária, é pra qualquer lugar do Brasil, a gente vai mandar. A gente compra no site e o próprio site manda, né? É. Entendeu? Você passa o seu endereço e aí já entrega na sua casa. É. Ó, a Luciana Costa... Ah, a Lu do Tchutchu? Ô, ô, é. Ô, Lu, você sabia que aquele... A Lu, gente, mandou vários presentes pra gente uma vez, né? E aquele... Aquele perfume que você me mandou, eu uso até hoje. Minha noiva gosta bastante, inclusive, dele. É... Inclusive o dia que... A gente quer dizer que tá acabando, né? Não, não tá, não. Não vou meter esse migué. Inclusive o dia que eu pedi ela em noivado, eu tava usando aquele perfume. Olha só como você fez parte da... Opa! É, isso aí... Ela falou assim, ó... Ela fez uma doação aqui de 5 dólares e falou... A Deia está uma princesa com essa coroa. Tô, tô bonita. Tô bonita, minha filha. Obrigada, amiga. A Jade Mendes também fez uma doação e falou... Demorei, mas cheguei. Já estava com saudades. Eu amo Deia, eu amo Tom e eu amo André. Mostra aí, André, pra nós beijos, meu amor. Fran Almeida também fez uma doação. Diego. Catarina... André, seu sorteio só participa quem faz seus cursos? Nesse... Eu faço um caminhão de sorteio. Por exemplo, hoje, se chegasse mil pessoas, já teria sorteio. Vai ter sorteio semana que vem no Instagram? Pra quem... Não necessariamente pra quem faz curso, pra qualquer pessoa. Existem vários sorteios, esses exclusivos. Entendeu? Não é só aluno que ganha sorteio. A batedeira, sim, é só aluno. Gente, são categorias de sorteios. Tem sorteio pra quem é só membro, tem sorteio pra todo mundo, e tem sorteio só pra quem é aluno. É simples assim. Não é, André? Simples... Agora vamos ver se vai dar certo, o que eu vou fazer, André? Vamos ver. Vamos ver, vai lá. O sorteio da batedeira é só pra quem comprou o curso esse mês, pra quem comprou o curso em fevereiro. É, tive uma promoção, gente. É uma promoção. Você compra e faz parte do sorteio. Sobe e desce, tá? É proposital, tá? Vamos ver. Por isso que eu gosto de usar bico, André. É muito mais fácil. Isso aqui que vai faltar? Vai faltar, André? Eu acho que não vai não, hein? O que você quer fazer? Não, vai faltar na manga. Ah, tá. A Mabu Mimos perguntou bastante. Déia, por que você não ensina bolos florais? Como bolos florais? Como é? Como é bolo floral? Acho que ela tá querendo falar que você, sei lá, ensina a fazer rosa de bailarina ou aquelas rosas em buttercream, alguma coisa assim do tipo. Diz pra ela explicar melhor o que é bolo floral pra ela. É. Ai, gente, faltou um pouquinho. Segura aqui pra mim, André. Segura. Puxa, não tenho que fazer mais. Pois é, bolos florais são de rosas de chantilly, certo? É isso. É que eu não sou especialista em flor. Eu faço, eu sei fazer. Mas não, não, não faço. Ah, leva muito tempo. Tem que fazer as rosas antecipadas pra deixar e colocar no bolo. É demorado, gente. É demorado. Eu sempre gosto de fazer, na real. Mas se eu tiver que fazer, eu fazia pros queens. Ai, André, não vai dar. Droga. Deu. Deu. Agora vamos rezar pra conseguir alisar. Vamos embora. Vocês acham que é fácil? André, lá no Facebook, a Elida da Rocha falou o seguinte. Elida ou Elida? É, Elida. Pode ser Elida. Pode ser Elida. Desculpa, querida. Qualquer coisa ou Elida. Qualquer coisa não precisa. Mas estamos juntos, tá? O carinho... Se o chantilly tingido amargar, o que devemos fazer? Jogar fora. Ah, mas eu não posso botar ele de condensado? Pode, vai ficar com aquele fundinho amargo de remédio, igual. Exatamente. Gente, quando o chantilly amarga, amarga mesmo, nós não estamos falando daquele gostinho de tinta. Nós estamos falando de amargar. Não tem o que você fazer. Entendeu? Vai ficar aquele gosto... Sabe quando você come o negócio? E aí lá no finalzinho vem aquele gosto ruim? Então, vai ser isso. Bora? Por isso... Por isso, inclusive, quando vou fazer cores fortes, bem fortes, é importante você, às vezes, cobrar um valor a mais do seu cliente. Até porque você vai gastar mais corante e pode ser que você perca e tem que jogar o chantilly fora. A torta Lange Santo Ângelo. Eu lembro dela aqui na terça-feira. Ó, sequência de duas semanas. Mandou estrelas aqui pra gente. Falou assim, boa noite, cheguei atrasada hoje. Muito bom, querida, mas o importante é você estar aqui com a gente. E depois você pode assistir a live desde o começo também. E ela mandou aqui dez estrelas. Muito obrigado, querida. Rita Santos. Alcindéia, bolo com recheio de mousse, monto na forma? Sim, sempre. Sempre na forma. Quando é mousse, e tome cuidado, pra, por exemplo, quando você for fazer um mousse, siga bem a receita, como a pessoa ensinou. Porque o mousse, se você não souber fazer, ele fica mole e derrete quando é calor. O mousse que eu ensino aqui no canal, você tem que seguir as regras, como bater o chantilly bem duro, misturar com o recheio duro e gelado, pra ter sucesso, senão você pode ter problema. Um boa noite, um abraço, um beijão pra Janine, que tá sempre aqui com a gente. Oi, Janine. Paloma, que chegou atrasada, e teve outra pessoa que chegou atrasada na live também. Ó, dessa vez eu vou dar essa colher de chá, tá? Hoje eu deixo. Hoje eu deixo. O campeonato vai poder votar, e, né, até terça-feira da semana que vem. Tá? E terça-feira a gente dá o resultado. A Lucimária e a Paloma tá falando sobre isso. Então, tá respondido pra vocês, gente. Ó, gente, você percebeu aqui como mais uma vez requer muita prática de analisamento? Tá vendo, André? Porque eu tive que exaltar o bando duas vezes pra fazer o cachepô. Isso é verdade, André. Mas eu achei que o cachepô ficou muito alto, devia ter feito mais baixo do que tu acha. Também acho. Não ficou a ponto de estragar, mas tá alto. Não devia ter ficado mais baixo esse cachepô? Sim. André... Quantas vezes eu passei? Quantas vezes eu passei? Três camadas? É. Então, você lembra aí, André, só duas camadas da próxima vez. Tá. Eita, mas isso também tem a ver com a grossura da... Da manga? Da manga, né? Que deu o tanto que ele sobe, né, gente? Ele tá fácil de analisar. Só que ele ficou muito alto. O bolo tinha que ser mais alto. Mas tá muito fácil de analisar. O Riso Simões, compartilhador das nossas lives, mandou uma boa noite no Facebook. Muito obrigado, querido, por sempre compartilhar o nosso trabalho. Tamo junto. Deixa eu ver aqui. André, não sei, acho que esse pessoal não tá gostando, porque nós temos 750 pessoas e 690. Não tô gostando. Sabe o que é, André, né? Que eles não tão gostando. É que eles tão tão prestando atenção na decoração, como é que faz, que eles cresceram de dar um curtir. Será que eu posso mostrar pra eles como é que faz pra curtir, André? Porque às vezes o pessoal também não sabe. só para eu limpar o prato. Só fala pra mim, para. Deixa eu ver aqui. Quais momentos? É... E eu acho que tá lisinho. Para, 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 para. Eu achei que tá quase a mocha querida. Para, só limpar o prato. Mas eu achei que eu parei no lugar errado, tá vendo? Vou fazer só mais um, prometo, André. Ah, lá vai ela. Sempre quando ela fala que se vai mais um, eu já me desespero, já. É aquela questão da querer de sair perfeito, sabe? É, isso mesmo. Gente, ó, se você tá com o seu celular aqui, tá? Você tá assistindo com... Assim, ó. Inclusive, se você quiser fazer doação, ó, é aqui, gente, ó. Tá vendo esse sinalzinho? Aí você coloca super chat se você quiser mandar uma mensagem. Recomendo sempre que seja mensagem, tá, pessoal? Quando a gente consegue ler o super sticker, você vai mandar, mas deve ser mandar uma figurinha pra gente. Então, se você quiser mandar alguma coisa, você clica em super chat. Ó, e aí ele escreve aqui o valor, ó. O valor mínimo, um real. Dois, cinco, dez, vinte, cinquenta, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos reais. Quanto mais tempo você colocar, mais tempo ele vai ficar fixado ali em cima. Pode ver, ó. Quanto maior o valor da doação, por mais tempo vai ficar fixado. E isso aparece pra todo mundo, tá, gente? E assim, por exemplo, se é uma pergunta muito importante, eu não tô conseguindo ver, mas se você comentar aqui, ele vai ficar bem destacado. Veja só. Tá vendo? Aí todo mundo no chat vê, inclusive eu, e eu leio aqui. Inclusive, gente, olha que foto bonita, né? Meu Deus do céu. Brincando. Agora você tá aqui, tá? Você vai virar o seu celular assim, vai clicar nesse xizinho pra fechar os comentários e vai vir aqui embaixo, ó. Clicar em curtir. Ok? Se você não é inscrito no canal, aqui vai estar escrito inscrever-se. Clica no inscrever-se. Se você quer... Até porque se você não tiver inscrito e ganhar um sorteio, já era, hein? Já era, é verdade. Imaginou? Quando chegar um milhão no canal e a pessoa perder uma viagem? Exatamente. E aqui, gente, onde no meu tá escrito ver benefícios, tá a opção seja membro se você não é membro. Ok? Vamos lá, outra coisinha. Ah, André, mas eu não faço isso porque daí desaparece o chat. Ó, se você não quiser ver com o chat, se você acha que atrapalha pra você, ó, é só você... É, aí é só você virar assim e aí não vai mais aparecer o chat. Tá vendo? Agora, se você gosta do chat, você clica aqui, ó, em chat ao vivo e aí ele aparece. Tá bom? E aí você pode virar e vai aparecer o chat. Ah, uma outra dica, ó. Pode ver que aqui no meu próprio celular a imagem tá tá um pouquinho embaçada. A imagem tá embaçada. Então, o que você pode fazer pra melhorar isso? Ó, gente, vai aqui, clica nos três pontinhos, tá vendo aqui, ó, qualidade 144p, muda e coloca em 720. Se travar, você coloca em 480 e assim por diante vai diminuindo. Ó, ele vai dar uma carregadinha, vai atualizar, ó, mudou totalmente a imagem, pessoal, totalmente a imagem. Ai, André, esse cachopo tinha que ter ficado mais baixo. Ó, Eliane Moura Lilica, Lilica fez uma doação aqui pra gente, uma dão estica. Ai, gente, o cachopo tinha ficado mais baixo. O que que eu sempre coloco a mais, né? O bolo é mais baixo, eu tinha que ter feito o cachopo mais baixo. Até uma baixa. André, você já tá sabendo fechar o perfume que a Lúcia te deu ou deixa sem tampa pra facilitar? Boa, já assistiu lá. Já assistiu. Já, já, aprendi a fechar e abrir já. Vamos ver se o pessoal curtiu a água, agora o pessoal curtiu, isso aí. Vamos ver no Facebook se o pessoal tá compartilhando. E aparece pra nós quem compartilha, né? Aparece o nome da pessoa e fala é compartilhador. E se ele dá estrela, aparece. Quantas vezes ele doou, sabia? Aham. André, me diz uma coisa, você vai fazer o douradinho aí em cima? Vou. Tá. Mas sai só na metade, na meia da frente. Eu tô com poder de fazer rápido. Ah, é? É, querido. Então tá bom. No ano passado, eu fiz em segundos. Menos, Batista, menos. Menos. Aí, se eu forço a amizade. Vira pro balcão pra mim. Vamos lá. Jogar o dourado no branco? Mas é que você vai cair no cachepô. Se você tivesse feito... A intenção é... Eu acho que se você tivesse feito só no branco... Espera um pouquinho, o pessoal ainda não tá vendo. Se você tivesse feito aquilo lá no branco antes de fazer o cachepô, eu acho que ia ficar bem bonito. Gente, estou usando álcool cereal e um pouquinho de... Um pouquinho de... É... Pó dourado. O que que acontece se você colocar e deixar muito ali? Colocar muito... Ah, vai render mais? Não. Se ficar... Ô, coisa. Ó, tá caindo na bancada e não tá caindo aqui, gente. O que que vai acontecer, André? Vai ficar aguado e vai escorrer muito no burro. Tá, entendi. Não pode ficar muito aguado, tá? E não tão pastoso. Tem que saber... Deixa eu colocar aqui. Ó. Ó. Ajeita. Coloca. Quando de quando? Você vai... É no olhômetro, ó. Ó, meu filho. É... André, posso ler umas perguntas enquanto você faz isso? Pode, pode que eu já respondo rápido. Luciana. Ah, aliás, deixa eu... Antes de ler a pergunta, ler uma observação que eu achei bem interessante, um conhecimento. A Tata Naldo, ela falou assim, André, fala pra mãe que meu gás acabou e fiz recheio na panela de arroz elétrica. Deu super certo. Olha aí, ó. Já... Já é bom que ele compartilha o conhecimento, né? Às vezes alguém tá no meio do desespero e vai lembrar dessa informação e ajuda. A Luciana. Posso usar o chantilly de chocolate para bolo preto ou só pode ser o branco mesmo? Pode usar o chantilly de chocolate, sim. Até porque ele é mais escuro, talvez atinja o tom até mais rápido, né, André? Com certeza. Conceição. Tem como cobrir um bolo com 200 ml de chantilly? Não. Não. Depende do tamanho do bolo. Se for um bolo de 5 centímetros, pode. Né? Exatamente. Vai depender do tamanho do bolo? Olha... Sabe por que a pessoa perguntou, você falou isso, André? Provavelmente porque... É porque existe caixinha de chantilly de 200 ml. Sério? Mas é besteira comprar. André... Sabe por quê? Por quê? Porque o valor? Não, é porque exatamente é mais caro. Não vale a pena, né, gente? Não vale a pena. A Aline de Curitiba falou que o respingo dourado no rosa pink fica bonito. Sim, já que não tem como respingar só no rosa pink nesse caso. Ah, é verdade. Ele vai... Olha aí agora o que eu vou fazer. Espera um pouquinho, espera um pouquinho, André. Não, não posso esperar agora. Não pode? Então vai. Então vai que o pessoal perdeu depois. Vou pegar uma pedrinha demorada e todo mundo vai conseguir. Ah, tá. Pensei que você ia fazer os respingos. Não. Vamos lá. Juliana, o ponto de chantilly para bico é o mesmo para alisar? Não. Você deve ter pedido entrar na live agora, porque no comecinho eu mostrei qual era o ponto. Sempre no começo das minhas lives dá uma assistida que eu sempre falo sobre esse assunto. É a primeira coisa que eu falo na live. A Josélia, por que quando bate o chantilly ele desanda e fica mole? Por que que ele... No bater ele já ficou mole? Desandou e ficou mole? Não entendi. Porque o que faz o chantilly desandar e ficar mole é ele quando ele está quente, gente. E não se usa chantilly quente. André, as pessoas estão vendendo da sua gaveta. Então, vão gostar dos meus talentos. É. Então, vamos lá. Não, já foi, já foi as duas perguntas. Ó, o papelzinho aqui que o Tom trouxe para mim. Vamos ver o que o pessoal está falando. André, nós temos nesse momento 1.700 pessoas nos assistindo. Se essas pessoas, se o pessoal do Facebook se revoltar e ir para o YouTube canal Gordices Adeia e lá se inscrever no canal, gente, vai ter sorteio. E o sorteio com 1.000 pessoas é uma bailarina. O outro, se chegar a 1.500, tem dois sorteios, sendo o segundo sorteio 10 produtos papel-arroz especial. Não posso falar um negócio? Ouvi dizer. Não vou dizer que eu estava mentindo. Ouvi dizer que o pessoal do Facebook não gosta de sorteio. Ah, é? É. Ouvi dizer, não sei se é verdade. Mas o certo, o importante é o conhecimento. Entendeu? Aham. Ô, André, o pessoal está falando que com a força que você bateu a gaveta ela já abriu de novo. E é verdade, abriu. Mas você viu que a gaveta tem problema? Não é eu. Eu fico até estressado do André ficar me pedindo para fechar essa gaveta de novo. Porque, cara, ela abre sozinha e não tem culpa. É verdade. Tu é chato pra caramba. Sou mesmo. E vou continuar incomodando. Não quero nem saber. Não sou. A Edna Covaz falou assim, feche o Facebook. Ai, ai, ai. Estão vendo o Facebook? O pessoal aí do YouTube está revoltado com vocês. Vamos ver. Vamos ver o que o pessoal está perguntando ou comentando. A Luciana para de perturbar, André. Não paro, não. Estou aqui pra isso. Vou ficar mais perto que daí não preciso até lá. Olha só. Eliane Santos Deia, fiz um bolo de dois andares usando sua massa. Ficou maravilhoso e bem estruturado. Ego, amei. Meu amor, tu sabia que quando eu faço live no Instagram é a pergunta que mais falo? Deia, teu pão de ló dá pra estruturar bolo de andar? E a resposta é se você souber estruturado com um bolo. Ele dá sim. Tem gente que não sabe estruturar nenhum bolo. Aí eu acho que foi a massa que deu problema no segundo bolo. Não. Quem sabe estruturar um bolo, gente? E a massa dar certo pra um bolo de andar também dá. O que faz desestruturar às vezes não é a massa. É quando você molha ela. É verdade. Entendeu? Aí a pessoa bota a culpa na massa. Não, você molhou demais. Recheio mole, aí culpa da massa. O Rafael Almeida falou assim, vocês poderiam liberar doação pelo Pix, pois não tem um cartão de crédito. E deu uma risada. quem cuida das doações, gente? É o YouTube, não é nós. É verdade. Mas eu tô pensando em uma outra solução. Eu pensei em uma outra solução, Andréia. Em talvez fazer isso por um Hotmart, que daí até a taxa que eles cobram é bem menor do que o YouTube, e ter recorrência. Mas daí a pessoa vai ter que sair pra fazer isso? É porque daí, por exemplo, ela não consegue fazer o filme. Por exemplo, ela consegue acessar lá e aí vai estar todos os toppers como se fosse dentro de um curso. As lives que a gente gravar no YouTube dos membros, a gente coloca lá como se fosse um... Entendeu? A pessoa consegue acessar tudo num ponto. Não sei, ideias, né? Ideias. Porque lá você consegue pagar pelo Pix. Não, achei gracinha essa ideia. Porque, gente, vocês sabem, gente, mas o YouTube cobra 30% em cima dos membros também. Das doações e de tudo mais. A Aline Oliveira Ferreira falou, Andréia, achei linda a sua cartinha pra morena que você colocou no Store. Na verdade, é aquela lá. Ela que escreveu, gente. Ela entrou no meu quarto e escreveu no quadro. Vamos ver. E aí, Andréia? Ficou legal? É verdade. Aqui a Jade Mendes falou assim, o povo dá dislike por quê? Se não gosta, passa reto. Deixa eu tentar uma coisa sobre o dislike. Você sabia que tem gente que dá dislike no vídeo antes do vídeo começar, Andréia? Hoje aconteceu isso. Mas assim, ó. O vídeo não tinha nem começado a live. Já tinha dislike? Entendeu? O que é dislike, Andréia? Explica pro povo que não sabe o quê. Eu também não sabia antes. É o oposto do curtir. É quando a pessoa ela sinaliza pra você que ela não gostou do seu conteúdo. E deixa eu te contar uma coisa. Tem gente que se inscreve no canal porque gosta muito do nosso trabalho, né? Eu já percebi que tem gente, acho que são umas cinco pessoas aproximadamente pelo que eu acompanhei, que elas se inscreveram no canal só pra ser os primeiros a darem dislike. Tipo assim, ó. O vídeo... Você tá brincando que existe isso. É. Tipo assim, o vídeo sai 8 e 18, né? Dá 8 e 18 e 15 segundos, a pessoa recebeu a notificação, foi lá e deu o dislike. Ela não assistiu o vídeo? Nem assistiu o vídeo. Você tá brincando que acontece isso? É, mas é o hater, né? É porque ele acha que a vida dele vai ser melhor ou que vai ser uma coisa pra lá dar dislike. Sério, André? Que existe isso? É. Só vou dar uma dica, tá? Inclusive pra você, mesmo que você não goste de alguma pessoa, não dê dislike porque o YouTube ele não faz diferenciação de like ou dislike. Ele conta tudo como engajamento e quanto mais engajamento você tem, mais ele mostra. Tá? Então se você vai lá, ah, não gostamos disso aí, vamos juntar cem mil pessoas e vamos lá dar dislike. Pra essa pessoa, pro canal dela, aquele dislike não é um problema. É relevância. O YouTube não vai tirar do ar só porque tem dislike. Exatamente. E eu, por exemplo, se eu não gosto de algum conteúdo... Eu não assisto. Simplesmente não assisto, gente. Ó, gostou? Gostei. Acabou? Não. E pior que você fez realmente rápido, hein, Andréia? Acabou não, meu bem. Tá apenas começando. Eu quero a minha tesoura roxa. Não tá ali no canto? Não. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou explicar como é que coloca a flor em bolo. Eu tava com ela na mão agora pouco, tá? Agora ela sumiu. Não sei, então. Isso vai me estressar. Bora. Acabei de chutar a câmera. Andréia, enquanto você vai ajeitando aí, lembrar dos membros, pessoal. você... Não, faz. Faz, depois a gente fala. Você já tá com elas aí, né? Quer usar flor... Andréia, pode usar flor em bolo? Não. Mas nós usa. E aí, qual que é o processo que você faz? Geralmente, né? Porque agora é bolo de isopor. Não dá essa tesoura aqui. Não dá? Ai, joga lá no lixo. Joga lá no lixo? Joga lá no lixo. Ela não fecha a ponta. Gente, o pequeno ódio no coração da Andréia agora é que vocês não fazem ideia com essa tesoura. joga no lixo. Cadê a minha roxa? Gente, eu tava com ela aqui, ó. Ó, tem a pequena aqui. não, essa aí é só de papel. Deixa eu lá no quarto. Olha aí. Eu explico, tá? Ó. Quando você for colocar flor no bolo, você não pode espetar a flor na massa. Jamais. Andréia. Achou? Tava lá no escritório. E eu já ouvi falar, Andréia, de gente que pega e coloca, tipo, plastifica a base dele. Eu não aconselho a espetar no bolo. Pode plastificar, gente, mas coloca. Pra começar, que flor natural nem pode em bolo. Sabia disso, Andréia? Ah, é? É, não. Então, ou plastificando ou não, não pode. O que eu faço é o seguinte, eu corto ela no talinho, tá? Eu corto ela no talinho e o que que eu faço? Só encosto muito superficialmente. Mas você dá uma higienizada nela antes? O que que você faz? Por isso que ele não tá, ó, por isso que eu tirei do vaso. Porque quando ela tá aqui, ela já foi higienizada, amarrada. Entendeu? E como é que você higieniza ela, Andréia? Primeiro, água com vinagre. Eu não vou nem mentir que eu faço assim. Tá, água com vinagre. Água com vinagre. E depois, eu corto bem pertinho no caule pra não entrar no bolo. Tá. Tem gente que fala que passa chocolate, né? Na base e tudo mais. Mas eu não espeto e não aconselho ninguém a espetar flor em bolo lá na massa. E assim, gente? Ah, mas contaminação cruzada e assim por diante. Não se usa em bolo. A gente fala isso. Falamos isso um pouco. Deixa claro também pro teu cliente. Olha, gente. Olha só. Não se usa flor verdadeira em bolo. Você quer usar? Na verdade, usa-se flor comestível, né? É. Mas flor comestível, além de ser muito difícil de encontrar, ela se torna muito cara. Exatamente. Você quer usar flor verdadeira no seu bolo? Tudo bem. Com os cuidados. Você tá assumindo risco. Eu vou cuidar da higienização. Vou fazer tais e tais processos. Mas, né? Você tá correndo risco. Inclusive, tem gente falando que envolve até no papel alumínio, Andréia. No papel alumínio, gente. No papel alumínio, eu nunca vi. Chocolate, colocar aquele plástico em volta, já vi. Mas no papel alumínio, eu nunca vi. Trouxe aqui algumas perguntas. Show. Faça. Karina, como faço para os produtos terem qualidade sem ficar caro? Difícil, hein, amiga? Difícil, hein? Olha... Bem difícil. Eu acho que... É porque o que tem um pouco mais de qualidade, não tem como ele ter qualidade e ser baratinho. Tem, gente. Tanto é que o povo desconfia que o negócio é muito barato. Gente... O que você não... Primeiro, gente, vou dar um exemplo de leite condensado, da André. Existem umas marcas bem vagabundas? Existe. Que é líquido, muito doce? Existe. Existe uma bem mais cara? Existe. E existe o médium, né? Então, gente, tem que saber escolher. E outra... Ô, Karina, quando você fala isso pra mim, pra mim, isso é um sintoma de um pensamento errado, na minha opinião, tá? Porque você tem que entender que um produto de qualidade, ele não é caro. Você tá olhando o preço, você não tá olhando o valor de um produto de qualidade. Se você para só pelo preço, aí você tem um problema. Você nunca vai conseguir oferecer algo de qualidade. O que é qualidade, gente? Tem o seu preço... Existe o público também, né, André? Se você escolhe público que só quer dar coisa baratinha. É, exatamente. Então, talvez... Então, talvez o teu problema não é como é que faz fazer qualidade ser barato. É questão de... Público. Público, entendeu? Tem público pra tudo. E, conforme a André falou mesmo, se você quiser uma coisa... Ah, o meu é o melhor do mundo. custa seis reais? Ah, estranho, né? Estranho. Vamos lá. Vários. Foram várias pessoas. Qual pincel você está usando? Tem número? Estou usando, não. Pincelzinho de passar? Não. É. Tem que ver, gente. Sem mais delongas. É, outra coisa. Viviane, para treinar, o mais barato é o chantilly mesmo? Não sei se é o mais barato, mas eu aconselhava, porque é para você pegar a prática. Né? Se você não pegar a prática no próprio chantilly, você começa a fazer o bolo depois. Isso é verdade. Leila, todo corante mancha a boca ou só as cores fortes? Normalmente é cor forte, só que mancha a boca. Mas todo corante, não. Toda cor forte, toda, não tem uma que não mancha. Mancha, tá? Pode ser, não importa qual é a empresa, tá? Todas as cores fortes mancham a boca do clínico. Várias pessoas. Que líquido é esse? Isso aqui? Acho que é, deve ser. Isso aqui? Algo cereal. Cachacinha da Andréa. Mentira. Quem gostou que achou, Andréa? Acabou a live, ela lá dois shots. O que achou, Andréa? O que achou? Achei que tá bem bonito, Andréa. Coloca flores fora, embaixo, ou deixa quieto? Deixa quieto. E eu não achei mais que tá tão grande, não. Não? Não. É que você já ficou apaixonado pelo... Eu gostei, é verdade. Quando você se apaixona, você nem acha mais defeito. E eu achei que ficou top. Caraca, moleque. A Jaqueline Souza falou assim, Andréa, o pessoal tá sem noção. Tão vendendo bolo de graça. Fico louca com as postagens das confeiteiras. Precisam fazer o seu curso, Andréa. Passa o seu site pra eu poder indicar. Mas eu vou te dar uma coisa. Vou te falar um negócio. Cadê o nome dela mesmo? que é a Jaqueline Souza Santos? Que é o seguinte. Infelizmente, ou felizmente pra você, infelizmente pra elas, esse tipo de pessoa não costuma ter uma carreira longínqua na confeitaria. Porque a pessoa que vende muito barato, gente, ninguém... pode ter, Andréa, uma carreira longínqua. Desde que ela se mata e faça muito bolo. E ganha, nem que seja centavo, mas de tanto bolo que faz, às vezes acontece. Eu já vi gente vender barato, Andréa, e é só que a pessoa vende 30 bolo por semana. Dá pra ganhar pouco. Mas acho que... Pode só fazer uma perguntinha? Claro. Mostra aí agora. Tá bom. O pessoal tá te vendo. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Eu lembro que na live o bolo era tema dia da mulher. Não tá faltando nada nesse bolo, será? O que vocês acham? O que vocês acham? Hã? Tem que dar alguma alusão à data, né? Então, claro. Apesar que tá bem mulher, assim. Vem o pink, o dourado, as rosas. Então, vamos lá. É... Mas, continuando, eu acho, né, Andréa, posso estar muito errado. Porque, assim, claro, tem pessoas que se contentam com pouco também. Essa é a verdade, né, Andréa? Também tem isso. Mas, gente, uma pessoa que cobra muito barato vai chegar em algum momento que ela vê que por mais que ela esteja muito em encomenda, eita, ela não tá tendo resultado. Fiz o cabo muito curto. Faz ele maior, então. Não tem problema. Não, vou fazer agora. Então, essa pessoa, ela vai trabalhar demais, vai se cansar muito e não vai ter resultado. Porque, ah, mas eu pago meu aluguel. Ok, só que vai chegar um momento na vida dela que a pessoa vai envelhecendo e vai olhando pro futuro e pensar no caraca, eu vou trabalhar até os meus 80 anos só pra pagar meu aluguel. Então, vai ter algum momento da vida da pessoa que ela vai querer algo a mais. Não é verdade, Andréa? Nem que seja, pô, conseguir juntar um dinheirinho pra conquistar as coisas dela pra sua aposentadoria, pra sua velhice, ou poder projetar alguma coisa nos filhos que ela não teve, poder proporcionar alguns filhos que ela não teve. Então, essa pessoa que vende muito, muito barato, gente, eu não acho que ela vai ter uma vida muito longa na confeitaria, entendeu? E ela também não vai conquistar o tipo de cliente que é o bom cliente. Porque pra vocês ganharem dinheiro de verdade, você tem que ter o bom cliente, o cliente que vai valorizar o seu trabalho, que vai entender o valor daquilo que você faz. E a pessoa que vai comprar barato, deixa comprar barato com ela. porque é uma incomodação a menos na tua vida. Boa. Não é verdade, André? E é isso aí, o sol nasce pra todo mundo, corre atrás do teu. Tem confeiteira que vai trabalhar 30 anos e ganhar mil reais por mês e tem confeiteira que vai ganhar 5, 10, 15, 20 mil por mês. Então, vai de cada um, você que escolhe qual você quer ser. Eu quero que ela que vai ganhar muito. E cada uma vai exigir um tipo de esforço, né? Pra deixar claro também. Porque se fosse assim também, né, André? Quando você quer ganhar? Tá aqui. Não, não é assim que a vida toca, né? Ana Lúcia Santos se tornou membro. A Adriana Lúcia também se tornou membro. Muito ruim quando a gente erra o tamanho do cabo, viu? Ô Jaqueline, mais um comentário, Jaqueline. Ela falou assim, André, elas estão dando de graça. É pagando pra cliente, sério. Um bolo de 100 fatias por 60 reais. Louco isso, desvaloriza o nosso trabalho. Jaqueline, é uma forma de ver, é uma forma, eu entendo a sua indignação, mas eu não acho que ele desvaloriza o seu trabalho. Desvaloriza o dela. Essa é uma boa forma de você criar um diferencial. Por exemplo, você acha que o celular que vende da China por 400 reais desvaloriza o iPhone que tá custando 12 mil? É. Aí, sou obrigada por comprar com isso. Entendeu? Será? Agora, agora você sentiu a boa... Aqueles refrigerantes lá que é de laranja que custa 1,90. Desvaloriza a coca que custa 2,50. O pequenininho. O pequenininho? Será, gente? Não desvaloriza. Não desvaloriza, gente. André, eu não tinha pensado pra esse lado. Gostasse, né? Até que você não é tão idiota. Olha aí. Então, assim, às vezes é uma questão de referência sua. Às vezes, e eu sei que não é muito fácil, a gente não pode... Se a gente for colocar como parâmetro alguma coisa na sua vida, coloca quem tá cobrando 300 reais no bolo. Não se parametriza em quem tá cobrando 30. Vamos dar um exemplo? Não tem gente que tá vendendo ovo de páscoa por 20 pilas? Ovo de páscoa grande? Mas tem empresa que tá vendendo por 290. Vai lá pegar o que tá vendendo 190. Exatamente. Vai tentar pegar os clientes dele, assim, né? Aquele público. Então, não olha pra baixo. Se for querer se basear em alguém que se baseia sempre acima. Nunca abaixo. Ó, ali no Curitiba já gritou truco. E aí, galera? E aí, galera de cowboy? Exato. E aí, galera de peão? Aí, tá bonito. Vai ter olhar, ó. Vai ter mostrar aí. Ajeita pro Facebook, então, aqui, por favor. Ó. Ó, ela até falou aqui, ó. É, não pensei assim. Tá certo. Tá vendo? Confia no André aqui. Deixa eu só colocar mais pra frente, André. Pode colocar. Aí, aí. Confia, gente. Confia que nós estamos juntos. Quanto? Deixa eu só o André mostrar ali, pessoal, aqui à frente. Dava pra ter feito ela maior, André. Eu gostei do tamanho dela. Eu acho que ele vai ter sido maior. Olha, eu tô sendo bem sincero. Você sabe que quando eu falo, né, gente? Gostou do tamanho da mulher? Eu gostei do tamanho. Ele ornou bem, porque ele, tipo assim, ó. Ele se tornou um elemento, não se tornou o principal, porque tem vários elementos no bolo que são interessantes. Entendeu? Então, eu acho que ele tá na medida. Acho que se fosse maior, ele poderia gritar demais. Eu acho que assim, ele... Deixa eu virar pro pessoal do Facebook agora. Sim, ele divide a atenção com outros elementos que são muito bonitos. Ah, pra ele te fazer uma coisa, André. Pra eles enxergarem melhor. Gente, eu vi alguém dizendo assim, ah, eu deixaria só com as flores. Ótimo, perfeito. Só que eu tinha que fazer algum elemento que lembrasse que é o dia da mulher, gente. Né? Por isso eu tinha que colocar uma mulher. Olha. E agora melhorou? Sim, tá bem bonito. Ó. Tá bem bonito. O pessoal tá vendo bem. Ou a parte de trás que é escura? Porque o Bruno tem que... Eu vou levar. Ela não melhorou aqui. Ó. Os dois dá pra ver bem, André. Mas... Show? Tá bom. O pessoal dá pra ver bem. Você quer virar um pouco no Facebook? O pessoal do Facebook também veio dessa forma? Fechou. Você vai falar sobre o sorteio pro Facebook também? Acho que pode ser. Já vou explicar. Pera aí, André. Pera aí. Tá. Eu queria ler alguns comentários do pessoal a respeito daquilo lá, André. Pode ser? Daquilo lá o quê? Da questão dos valores. Deixa eu só me despedir do Facebook. Você vai se despedir do Facebook? Então tá bom. Então se despeça. Ok? Pessoal do Facebook. Você do YouTube fica aí. Agora, pessoal do Facebook, nós vamos falar de sorteio. E eu vou mostrar o que vai ser sorteado no meu Instagram a partir de hoje. Já tá lá a foto, tá? Então eu quero agradecer muito você do Facebook. Obrigado quem doou a estrelinha. Obrigado quem compartilhou. Muito obrigado. Tá bom, meus amores? Se quiser ir pro Facebook que agora é o papo que vai ser sorteio. E nós vamos fazer um sorteio pra quem fez o curso da DEA, o curso de bolos artísticos. Se você quer fazer o meu curso que é bolos artísticos em gentile. Para iniciantes, ou aquele que tá desanimado, ou tá por fora das técnicas, esse curso vai ser bom também. Tá bom? É só ir lá no YouTube que nós vamos falar sobre isso agora. Mas por hora, quero agradecer você do Facebook do fundo do meu coração. Você que curte as minhas fotos, você que comenta. Muito obrigado. Gratidão a todos vocês. Facebook, boa noite, que agora eu vou ficar no YouTube. Tchau. Bora lá, crianças. André, a Adriana Lúcia virou membro. A Franciele Caruso virou membro, que não lembro se eu tinha falado delas. Então, pra não passar batido. Pessoal, falando nisso, André, esse topper já vai estar pros membros, tá? Tá. Gente, os toppers são só para os membros. a pasta de topper. O pessoal tá perguntando muito. Ah, onde que eu consigo esse topper? Somente para os membros, tá? Isso é uma exclusividade dos membros do canal. É aquele pessoal que gosta, que curte tudo, que paga R$7,90 por mês. É o clubezinho do DudaBé. Ponto pra ver. Show. Não é verdade, André? Isso aí. Bora. Então, vamos conversar sobre sorteio agora? Vamos. Já terminou? Agora, tem gente ainda aí? Eu quero mostrar uma coisa. Eu vou ligar pra alguém agora. Tá. Tem gente sim. pra alguém. Primeira coisa. Show? Então, tá bom. Gente, tá aqui, ó. Ai, é pesado. André, pode até baixar a câmera pra mim. E ficar reto. Tá aqui, ó. A panela que vai ser sorteado quinta-feira que vem lá no Instagram. Curso Gordices da Deia Bus. Deixa eu ver a imagem de como é que tá. Deixa eu ver a coisa mais querida. Não, preciso que você... Isso aqui é o quê? Isso aqui é? Peraí. Tem que pegar a sua cabeça. Isso, aí você faz aqui, ó. Ou puxa um pouquinho. Muito coisado. Eu, Tadre, eu aprendi uma coisa. Dá o meu banquinho. Tem que ser mais perto, sabe por quê? Dá o meu banquinho. Não fica igual pra gente. Ah, tá. Lembra que eu falei? Eu olhei no meu celular e ele fica mais aberto do que mostra pra gente. Então... Deixa eu pegar a minha cadeira pra eu sentar. Porque eu sou uma senhora de 43 anos, não estou podendo ter que pegar o tempo. Tá. Gente, tá vendo essa panela? Essa panela vai ser sorteada quinta-feira que vem. Tá? Pra participar deste sorteio, meus amores, vocês têm que ir lá no meu Instagram e seguir as regras. Tem as regrinhas pra participar do sorteio. Não é só pra membros, não. É pra qualquer pessoa. Só vou te avisar uma coisa, tá? Se você já vai lá pra participar do sorteio, já aproveita e olha se você tá inscrito no canal. Porque se você ganhar e não tiver inscrito no canal e no outro dia eu vejo que você não tá inscrito, a gente volta a fazer o sorteio de novo. É! Então, assim, já aproveita, terminou a live antes de ir lá no Instagram pra participar? Já corre e fala Caraca, será que eu tô já tô inscrita no canal em modo público? Aí, André, eu não sei como é que vê. Chama o seu filho, o seu vizinho, o seu marido. Ô filho, vem cá, a mãe quer ver se a mãe é inscrita no canal da Débora. Tá? E outra coisa, bota a inscrição da mãe em modo público, senão a mãe vai perder caso a mãe seja sorteada. Tá bom, gente? Eu vou verificar, tem como eu verificar, tá? quando você for sortear se você tá inscrito no canal ou não. Ok? André, onde eu sorteio? No Instagram. Pra participar, no Instagram. Mas eu vou fazer o sorteio quinta-feira que vem aqui. E se a pessoa tiver ao vivo, vai ter mais um presentinho como eu vou fazer agora, daqui a pouco. Quer falar alguma coisa? Já mostrei a panela? Não, deixa eu mostrar de perto a panela antes da gente tirar ela. Panela 6.8 litros. Gente, isso aqui é uma mão na roda pra você fazer recheio que vocês não têm ideia. É, acho que ela cabe seis latas de leite condensado, se eu não me engano, André. É bastante coisa, hein? É muito bom. Tá? Tá aqui já a minha panela. É, deixa eu falar do outro sorteio. Quer falar alguma coisa? Não, quero que você faça uma pausa. E aí você fala agora, vamos... Tá? Ah, tá bom. Fiz uma. É porque eu tô muito eufórica. Minhasma, minhasma. Voltamos! É, voltamos, meus amores. Agora nós vamos fazer um sorteio. É isso mesmo, né, André? Isso mesmo. Então, mãe, agora nós vamos fazer um sorteio, só pra ficar a galera de casa, né? Agora nós vamos fazer um sorteio pra quem se inscreveu no curso Gordices da Deia. Vamos no curso de Bolos Artísticos, tá? Se inscreveu no curso, pagou R$ 249,90. É isso? Isso mesmo. E agora eu prometi que até sorteio vou cumprir. Tom, chegue a seu recinto e mostre pras pessoas como vai ser feito o sorteio. Lembrando, gente, R$ 249,00. Hoje, amanhã é outro dia, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não é verdade, André? Se o aluno, quem vai ser sorteado agora? É aluno, né? Se a pessoa sorteada tiver ao vivo, nós vamos ligar pra ela. Agora. Já vamos ver. Pra ver como é que vai ser a sensação dela. Ó, o Rafael comprou o curso em fevereiro e tá aqui, o Rafael Almeida. Pode ser o Rafael? Quem sabe, não seja o Rafael. Tá, ele vai ganhar, é uma batedeira planetária ou não? olha aqui, olha lá a batedeira que você pode ganhar, Rafael, vou até mostrar. Olha lá. E aí, Rafael, será que é tu, Rafael? meu batedor da minha batedeira sumiu. Ó, só pras pessoas terem uma ideia, gente, ó, tem gente do 12, aonde é 12? É... interior de São Paulo, região de São José. Jacarim. Isso. Tem gente do 47, São Bento do Sul, do 14, Bauru, 31, Indaiatuba, 67, Ponta Porã, gente de Catandu, Valpa Alegre, Dona Inês, Dona Inês, 83. Paraíba. Eu tinha um da Paraíba, gente. Salto, vai ser São Paulo. São Paulo. São José dos Basílios. Aluno do M.A. Maranhão? Maranhão. Distrito Federal, Sorriso. Caraca, tem um sorriso no Mato Grosso mesmo. Pode ir lá do lado da Andréia. Caraca, caraca, muita gente. Ó, Goiás, Minas Gerais. Tem Santa Catarina também. Gente, quem não conhece o Tom, Tom, dê um oi. Paraná, Paraná, Piem. Eu não sabia que tem uma cidade chamada Piem no Paraná. Deixa eu subir aqui, ajustar. Não tinha muita gente, ó. Ó, Aline Oliveira Ferreira fez uma doação e falou assim, ideia que Deus continue te abençoando por todo o presente e incentivo que vocês dão pra nós. Gratidão. Bora? Tá. Eu não tô enxergando bem hoje, você vai ter que achar. Tá. Fica ali, Tom. Fica ali. Não, mas você vai mostrar, mas eu quero que você explique, por favor, fique aí do lado. Só pra mim entender. A dinâmica. Vocês tiveram os alunos no mês de fevereiro, quem comprou o curso de bolos artísticos para iniciantes, do Brasil inteiro. Eu acho que tem gente até de fora do país, teve esse mês, a gente tirou da lista porque... Exatamente. Tem aí todos os alunos, não precisa falar com a idade de alunos, não precisa. Mas estão aí, ok? Vocês vão fazer o sorteio agora. Yes. Exatamente. Com o prêmio de uma batedeira planetária. Yes. Correto? Tom, como é que você vai fazer esse sorteio? Eu tenho um aplicativo no celular aqui, a gente imprimiu a lista de todos os alunos, atribuiu o número... Está aqui a lista. De acordo com o cadáver que a pessoa se inscreveu. Então, só pra mim entender, o número, por exemplo, a pessoa comprou no dia 1º de fevereiro. Ela vai ser o número 1. É. Aí a outra comprou duas horas depois dela. Vai ser o número 2. E assim por diante. Ok. E por nome de inscrição. Isso. Aí a gente atribuiu o número pra cada pessoa, e eu vou usar o aplicativo no celular pra gerar o número aleatório. Mostra pra eles como ele funciona. Tá. Eu vou fazer uma simulação aqui, tá? Uma simulação... Isso. Ainda não está valendo. Aqui o aplicativo. Só não mais aqui. Tá. Aqui? Isso. Ok. Eu vou colocar aqui, iniciar novo sorteio. Números. Digamos que tenha 200 alunos, por exemplo. Nesse caso eu iria colocar o número entre 1 e 200. E vou dar um enter aqui e dou um ok. Aí, sortear o primeiro número? Sim. Aí ele vai... Deixa eu só me dar aqui. Vai fazer o sorteio e vai gerar... Sorteio no saco. Sorteio no saco. Número do aplicativo. E ele vai gerar um número. Nesse caso aqui, seria o número 81. A pessoa que seria sorteada se já estivesse valendo. Só pra dar um exemplo. Gente, 81, né? Pra vocês verem que não tem um treto, ó. Vai sortear outro. Olha lá. Como é que é? 161. Tá vendo? É aleatório. Não é a gente que escolhe. Deixar isso bem claro. Ok? Se fosse a gente que escolhesse, eu pegava aqui em sala de cafeína pra pagar mais barato que o freio. Ah, mas daí não importa, porque depende de onde sairia, né? É. Então não faz diferença. Eia! A gente dá essa alegria. Tu também. Não é tu que vai levar lá, né? Tu não me dá uma alegria. Bora lá. Tá? Show? Então, Tom, não precisa falar a quantidade de número dos alunos, até porque nossos impostos nós pagamos certinho. Tá bom? Só coloca o número e faz o sorteio e aí você mostra pra gente. Então tá, vamos lá. Deixa eu só configurar aqui primeiro. Vamos fazer o seguinte. Você mostrou como é que funciona. Coloca o número, sorteia, não mostra, procurem na lista e falem a primeira letra do nome da pessoa. Boa ideia. E eu já ligo. Tá. E aí você vai pegando o celular. Eu vejo a pessoa, se o telefone dela montou o colo, ela sabe que não pega. É. Só que você vai ter que ligar do tom, né? Porque o teu celular tá... Ah, pode ligar isso daí também. Acho que é até melhor porque é o número que ela... Liga de sim, liga de sim. Tá? Mas vai lá, faz aí e fala a primeira letra. Se for R, o Rafael que tá aqui já vai... Eu faço R, eu fico nervosa. Então tá, vamos fazer o número. Pensando se fosse eu... Ó, tão ouvindo o barulhinho. Saiu o número. Tá, vamos lá. Vamos procurar aqui. A gente vai mostrar o número pra vocês, tá, pessoal? Ó. Deixa eu mostrar que não pode aparecer o telefone. Tá, peraí. Só pra mostrar que... Eles não vão conseguir ver onde é onde. Mas tá ali, ó. Ninguém tá mexendo no número. O número tá lá. Cadê o nome da pessoa? Achei. Não, fala o nome. Só liga pra ela. Não quer falar a primeira letra? Fala a primeira letra do nome. Ah, pessoal, eles vão saber, Andréia. Primeira letra do nome é L. Deixa eu tirar o telefone. Não, vou deixar o começo do telefone. É, mas não. É, mas não. Só alguém... Peraí, Andréia. Só um cuidado. Se você for mostrar pra câmera, cuidado e não mostrar o número de ninguém pra ninguém ligar querendo passar coisa pros outros. É, não. Então, melhor não usar. Tá? L é o nome dela. Você pode até mostrar o número, colocar a mão, tampar alguma coisa. Ih, é longe. A frente vai secar, gente. Ah, mas depende de onde tá saindo. Não, não. A frente vai secar. É interior, pelo jeito. A frente vai ser de qualquer lugar. Ih, então deve ser... É, Rafael. A menos que teu nome comece algum L. L, Rafael. L, Rafael. A cebolinha que você tira. É. Vamos ver. Não vou nem dizer o que não. Se ela tá... Ó, se ela tiver ao vivo, ela ganha, além da batedeira, ela ganha mais um presente. Vamos botar no vivo agora, então, pra ver se a pessoa... Ah, não, já perdi o emprego. Quer tentar pelo WhatsApp? Boa. Não, tá todo mundo novo. Ah, já perdi. A menos que ela esteja trabalhando, né? Às vezes o sartre é sem bateria. Ou ela tá fora de área. Pode ser. Pode ser pelo WhatsApp. Às vezes a pessoa muda de número e só não tem o WhatsApp, né? É. Já perdeu o sorteio. O sorteio. Já perdeu o brinde. Aí mesmo que ela tenha o WhatsApp? Não. Então, não, né? Ela... Não atendeu. Ah, tá. É. É, falou que já perdeu, então. Já perdeu, sim, não atendeu. Ah, tá. Eu vou ver a foto. Mas ela perdeu o segundo prêmio, né? A batedeira, ela ganha de qualquer forma. Vamos lá, vamos ver. A Leda Fernandes aqui falando, sou eu. Já pensou, será que ela? Não, mas... Por favor, amiga. Leandro, se o teu telefone estiver tocando, é tu, negra. Tá sem sinal, às vezes, ou tá... Não, tá chato. O Rafael comentou. O Rafael... O Rafael... É, foi o que eu falei antes. O Rafael... O Rafael... O Rafael... O Rafael ganha. O André, só me deixa claro. É. Se ela tivesse ao vivo, ela ganharia um prêmio a mais. Sim. Ela já ganhou. Tá, mas a batedeira, então, é dela. A batedeira é dela. Tá, isso. Ela só tem que atender pra ela ganhar um outro prêmio. Ah, então show. Pra dar um presente pra ela. Não atendeu, já era. Não, gente, não, não faz. Não faz um pouco. Tem que cair? Ai, por favor, amiga. Por favor, amiga. Não, não. Não. É, por que eu até caí. Gente, não atendeu nem na ligação normal, nem no coisa. Não consegui dar mais um presente. Tom, mostra o número pra gente, por favor. O nome, né? O número. Isso. Tá. Tá. Gente, tá aqui, ó. Vocês viram como é que funciona? Caiu o número 84. Ok? Agora, André, você quer mostrar aí o coisa? Só deixa eu ver. Isso. Só que não apareceu o número dela. Aqui. Aqui dá. Isso. Pera aí. Só um pouquinho. Ali onde tá com... Ó, 84, Leny da Silva Passos. Liga só mais uma vez. Tá. Só mais uma vezinha aqui daí. Eu quero dar um presente pra ela. Coitada. Ela fez o curso toda animada, será? Isso. E só... E ela mora no Mato Grosso, né? Só isso que vamos... Ela mora no Mato Grosso? É. Deixa eu ver só uma vezinha aqui. Leny, atende, Leny. Quero te dar um presente, Leny. Pô, Leny já foi muito assim. Rapaz. Não é pra gente ser maldoso. Mas caiu no 84, né? Oitenta e cinco. É... Josefa Maria da Silva. Ela tá sempre nas lives. Ah. Por um número. Por um número. Essa Fabiana também tá sempre aqui. Ó, a Leda Fernandes da Silva que tá aqui. Ô, Leda. Ó, não é mentira não, Leda. Você era o número setenta e oito. Você tava ali, Leda. Vamos morar com você. Quase, Leda. Foi quase, Leda. Mas fica tranquilo. Que o dinheiro que você vai ganhar com o conhecimento adquirido no curso, você vai comprar milhares de batedeiras. Pelo menos assim, nós torcemos. Pois é, da última vez que a gente quis partir, a mulher também não atendeu. No caso dela, ela tava na igreja. Não sei, agora ela também. Não, mas são dez e meia. Não tem mais igreja nesse horário. Tudo na sua hora. Nem covid não pode aglomerar. É. É. Vai, vai, tá. Não te liga. Não te deixa cair. Tá bom. Tô dando uma chance pra pessoa. Pô, querido, eu queria que você ganhasse, mas o que eu posso fazer? Vai que você não tem bailarina. Eu queria tirar uma bailarina. Vai que você não tem forma. Eu queria te dar uma forma. Eu não, né? Ela fez o quê? Só peço, só peço, mando. Sim. Vocês são testemunhas, né? Que eu quero. Não deu. Caiu. Então, é um abraço. Ligamos três vezes. Até cair. Então, deu muito. Deu. E agora? Fala de mim. Agora, é um abraço. Encerrar a live. Dois que? Tá acabando. Vou mostrar aqui mais de pertinho de novo o bolo. O pessoal, a decoração. Pode fazer suas considerações finais, Andréa. Então. Tom, posso te pedir uma coisa? Vai lá, por favor, e coloca o link pro pessoal votar nos membros. No campeonato dos membros. Fala dos membros, fala dos membros. Ó, inclusive a Nina falou que no Mato Grosso tá até proibido ficar na rua depois das nove. Então. Até quando eu não tô trabalhando, você vai lá trabalhar no hospital. Vai. Vai, é verdade. Pode ser. Não podemos julgar. Não tá tomando banho, né? Eu acho que... Pode tomar banho e pode dar o ar também, né? Eu acho que tá sem bateria o celular. Às vezes tá desligado, carregando. Vamos lá. Acho que tinha que dar um celular novo. Acho que tinha que dar um celular novo. É, vamos lá. Mas falando sobre os membros... É, gente... Pô, imagina. Gente, olha só. Tá rolando o campeonato dos membros. O que é o campeonato dos membros? Nós damos uma temática. Nesse caso de fevereiro, foi a temática, foi face venda. Então a pessoa tinha que fazer uma receita. Na pegada, face venda. Ela tirar a foto e mandar pra gente. Do produto e dela com o produto pra gente saber que é ela. E a gente colocaria pra votação. Nós colocamos pra votação qual o público vai gostar mais. Qual a receita, a foto. Esses vários fatores, né? Primeiro lugar, ganha 200 reais. Segundo lugar, ganha uma bailarina. E terceiro lugar, 10 produtos papel rosto especial. O Tom vai colocar aqui no chat pra vocês. Pra vocês clicarem no link. Vão lá. Olham cada uma das pessoas. Tem o nome da pessoa. O prato dela. E a foto do produto dela. Você escolhe qual você gostou mais. Qual você acha que merece mais ganhar. Que entendeu melhor a proposta do que é o face venda. Né? E volta nessa pessoa. Tá? Terça-feira da semana que vem. Nós vamos falar o resultado. E dar os 200. Então, pra quem ganhou o primeiro lugar. E os outros... A gente já vai na hora, né? Se a pessoa atender, nós já vamos dar um vídeo, né? Exatamente. Fazer um fixo pra pessoa. Show? É isso aí, André. A gente tem que usar o fixo, mas não dá nenhum problema. Ah, é? No meu não tá funcionando. Eu tive que descadastrar. Levei golpe e as coisas assim. Não tá funcionando. Show? Não, amores. Amanhã tem vídeo de quê? Amanhã é linguiça toscana. Recheada, lembra? Verdade. Faz tanto tempo que eu gravei. Ai, maravilhosa. É um negócio gostoso e fácil de fazer, prático. É um jeito diferente. Uhum. É verdade. Assistiram... Vocês pediram muito pra mim bolo de Páscoa. Vocês assistiram a live, o vídeo de ontem? Ontem era decoração de Páscoa. Vocês assistiram? Ai, 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 ai. Hum, vamos ver. Show? Podemos ir embora. Podemos, então. Manda um abraço. Manda um abraço. Manda um abraço. Manda um abraço. Um beijo, um erro pro pessoal. Lembrando, terça e quinta, vídeos, segunda, quarta e sexta, vídeos gravados, tá? Se você quiser fazer um curso comigo, por favor, entre em contato pelo WhatsApp. A minha produção, a minha produção terá prazer em atender. É, meu bem. Tá bom? Beijo e até o próximo.